O Trigadinho que a Srta. Realiza Zombess No Trigadinho meu首 Só me guia Só fumaça e me lembra Não me lembra, não me lembra Não me lembra Não me lembra, não me lembra Não me lembra, não me lembra Só fumaça e me lembra Não me lembra, não 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 me lembra O primeiro, o primeiro, o primeiro é o seu amor O que é que aqui você trouxe, cara, mas não é isso? 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 Estão aí atrás na rodinha, agora mirem-se para a frente um bocadinho, estes 25 que aqui estão, vão-se virar para trás e vão-vos ensinar alguma coisa. Ó 25 da frente, virem-se para cá para eu-vos ensinar alguma coisa primeiro, mas que vocês ensinem mais. Atenção que as terminações são sempre juntas às palavras a seguir. Ó Triguerinha, engraçada, ó Triguerinha, só tu és a minha amada do calor, ó Triguerinha. Ok, já podem ensinar?